Música A Secretaria Nacional de Junta da Escola Superior da Advocacia, Isamaria Formatio Marques. A Presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, Membro da Comissão Nacional Mulher Advogada, Eclernandes Vieira. A Presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, Membro da Comissão Nacional Mulher Advogada, Eclernandes Vieira. A Presidente da Mulher Dima, Em fugir da QTS News. A Presidente da Mulher Advogada, Membro da Comissão Nacional Mulher Advogada, Eclernandes Vieira. Música Os temas que valorizem a tolerância, a visão do outro, a democratização das relações políticas Pois só assim consolidaremos a cultura da liberdade e desta forma vamos poder dar de forma aquilo que é o melhor sonho de todos nós Paz e igualdade entre homens e mulheres que construam uma comunidade aberta Fico feliz que tenhamos em nossa primeira conferência da mulher advogada a presença de um símbolo da luta das mulheres E agora eu quero cumprimentar especialmente Maria da Penha Fernandes Uma salva de palmas para todos Essa mulher valorosa Uma energia positiva que nos faz ter esperança de transformação De mudança de visão sobre verdades que muitos insistem em negar Mas que estão aí, gritando perante nossos olhos Que só permanecerão se unirmos nossas forças Sua presença tem um significado especial Porque mostra que temos a chance de fazer o mundo melhor do que ele é Superando preconceitos, aceitando as diferenças Permitindo que mulheres e homens se complementem na vida profissional, familiar, no estilo de jornada O pensador italiano, Domenico Di Massi O famoso autor do livro Ócio Criativo Certamente concedeu uma entrevista Em que disse que somente impossível vivemos em ambientes criativos